Lucas capítulo 23, a partir do verso de número 32 até o verso de número 45, o Evangelho de Lucas capítulo 23, do verso 32 até o verso de número 43. Gostaria que você acompanhasse a leitura, em alguns momentos eu vou pedir para que você possa ler junto comigo. E eu gostaria que nós começássemos lendo então o verso 32 juntos, depois eu continuo a leitura e em determinado momento eu peço para que a igreja possa ler junto comigo. Lucas então capítulo 23, do verso 32 ao verso 43. Vamos iniciar todos juntos? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, vamos ver agora? Bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneceram e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Vamos ler todos o verso 39? Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo, vamos ler, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Pode continuar até o verso 43. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Deus, Pai bendito, Deus santo, nós clamamos que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que nós possamos aprender, oh Deus, as verdades da tua palavra. O mesmo Espírito que inspirou o Lucas a registrar este texto está presente no nosso meio. E é a este Espírito que nós pedimos que possa abrir o nosso coração, trabalhar na nossa vida, para que nós possamos entender, oh Deus, as verdades aqui presentes. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, este texto faz parte daquele momento da crucificação de Jesus. E se você olhar aí, desde o verso de número 13, você tem Pilatos se relacionando com esse julgamento. E aí você vê, verso 27, Jesus inicia sua caminhada com a cruz. Verso 32 vai dizer que existia dois malfeitores juntos com Jesus. No verso 33, você vai encontrar Jesus chegando no lugar chamado Calvário. E aí vai dizer que foi crucificado um malfeitou à direita e o outro à esquerda de Jesus. Baseado nisso tudo, eu gostaria que nós pensássemos nessa noite sobre o seguinte tema. Jesus no meio dos ladrões. Que fato estranho. Na hora da morte de Cristo, Jesus está no meio de dois ladrões. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Arthur W. Pink, é um escritor já falecido. Ele tem um livro chamado Sete Brados do Salvador sobre a Cruz. Onde ele trabalha cada uma das palavras de Jesus. E ele tem um capítulo neste livro que ele fala deste texto lido nesta noite. A partir do verso 39, principalmente. E algumas das coisas que eu vou falar aqui, você pode encontrar neste livro do Arthur W. Pink. Os Sete Brados do Salvador. É um livro muito interessante que vale a pena você ler. E você crescer no conhecimento sobre a crucificação de Jesus. As sete palavras que Jesus disse na cruz. É interessante que Jesus está então no meio de ladrões. E este é o tema do nosso sermão desta noite. Cristo no meio dos ladrões. Pensa você nesse dia aqui. No dia da crucificação de Jesus. Você serve um Deus que é soberano. Um Deus que governa sobre todas as coisas. Um Deus que está no controle de tudo. Nada foge do propósito de Deus. Imagine este dia que é o dia da morte do Filho de Deus na Cruz do Calvário. Um dia que tinha sido planejado desde a eternidade. Um dia que havia sido decretado por Jesus Cristo. Será que algum detalhe desse dia poderia acontecer de uma forma fora do controle de Deus? Evidentemente que não. E não apenas desse dia, mas de nenhum outro dia. Tudo acontece debaixo do controle soberano de Deus. E esse dia que nós estamos lendo aqui, este texto, é o dia mais importante da história da humanidade. É o dia em que o ápice da revelação, que foi dito lá em Gênesis 3. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Vai acontecer. Nada foge do controle do propósito soberano de Deus. E nesse ato soberano de Deus, existe um ladrão crucificado do lado direito e um ladrão do lado esquerdo de Jesus. E eu gostaria então que nós pensássemos sobre essa realidade. O Jesus no meio dos ladrões. Por que que isso se dá? Chega até a ser irônico. Porque Jesus é o Deus e Deus foi quem deu a lei aos homens. Ele estabelece normas. E o Filho de Deus está crucificado ao lado daqueles que quebraram as leis, ao ponto de merecer a morte. Aliás, este ato aqui de Jesus ser crucificado, no meio de dois ladrões, tinha sido anunciado há mais de 700 anos antes. Isaías disse que ele seria contado com transgressores. Em Isaías capítulo 53. Então eu gostaria que nós pensássemos sobre um evento cheio de significado. É a primeira lição. Este cenário. E eu gostaria que você tentasse imaginar isso, de certa forma. Dois ladrões e o Redentor no meio sendo crucificado. Um evento cheio de significado. Deus planejou isso porque Deus tinha uma lição preciosa para nos ensinar com este quadro. O Redentor e dois dos piores salteadores da sua época. O que é que essa cena revela? O que é que Deus projetou que fosse assim? Diversas coisas. Uma delas é que esta cena mostra para nós a profundidade da humilhação de Jesus Cristo. Aquele que nasceu numa manjedoura, viveu como um servo. E nós lemos em Filipenses que ele tinha toda a glória e ele abriu mão da glória. Ele aceita estar diante de pessoas que estão zombando dele. E ao lado de pessoas que são salteadores. Cristo chega a humilhação profunda. E isso tem um valor teológico muito grande. Porque a posição que Cristo ocupou naquela cruz. Deveria ser a minha posição e a sua posição. Toda a vergonha que Jesus passou naquela cruz. Deveria ter sido passado por mim e por você. Eu e você merecíamos estar naquela cruz. Eu e você merecíamos ser contados com os outros transgressores. Mas talvez você diz assim, não pastor. Eu nunca roubei nada. Eu nunca matei ninguém, pastor. Você quebrou com a lei do Criador que fez tudo por você. Deus deu dons, talentos para você. E você viveu de contrário ao princípio deste Deus. Você é também um transgressor como eu sou. Aquela cruz era para ser para nós. Este retrato tão forte de Jesus no meio de dois ladrões. Não era para ser Jesus no meio. Era para ser eu e você aí. Este retrato está para nós. Para nos ensinar. Que a cruz do Calvário. A posição que Cristo ocupou. É uma posição de substituição. Do nosso lugar. Mas, mais. Esta cena é cheia de significado. Porque ela representa a humanidade. Se você olhar para a história. E você já conhece a história. Você tem um pecador zombador. No verso 39, ele começa a zombar de Deus. Ridiculariza Deus. No outro lado, você tem um pecador arrependido. E ele dizendo. Nós merecemos isso, mas ele não. E no meio, você tem o único homem sem pecado na história. Aqui você tem a síntese da humanidade. A humanidade é assim. Ou é pecadores que debocham da obra de Cristo. Ou é pecadores que se arrependem e reconhecem a condição deles. E só existe um que é sem pecado. E este um é Jesus Cristo. Percebe então a beleza dessa cena. Não é à toa que essa cena foi pintada por Lucas. Para dizer assim é a humanidade. E lembra você que Lucas escreveu para Teófilo. Lucas era um historiador. Lucas tem a perspectiva de escrever o Jesus. Que é Deus, naturalmente. Mas personificado na figura humana. E ele mostra para Teófilo dizendo. Olha o retrato da humanidade. A humanidade é assim. Só tem um que é perfeito. E este um é Cristo. Os outros dois são malfeitores. Um se arrepende. E o outro zumbra da cruz de Cristo. Mas também. Esta foto. Este cenário. Esta descrição desta cena. Também nos ensina o drama da redenção. A história da redenção. E personificado aí. Aquele que veio a este mundo sem nenhum pecado. se coloca no centro da história. No centro da crucificação. E ele está aí para substituir a nossa vida. E do lado você tem malfeitores. Zumbanteiros da cruz. E malfeitores que se arrependem. No último momento da vida. Esta é a história da redenção. Não há ninguém na redenção que não seja malfeitor espiritualmente. Na história da redenção existe só um salvador. Mas na história da redenção você tem duas reações. Diante do Deus salvador. Você tem dois bandidos. Dois transgressores. Mas você tem duas reações diferentes. E só existem estas duas reações. Diante do redentor que é Cristo Jesus. Ou a reação de se dobrar, se prostrar, reconhecer quem ele é. E como que merece, como que precisa, melhor dizendo. Da substituição, da salvação desse redentor. Ou a posição de dizer assim. Salve a você mesmo e salve a nós mesmos. Eu quero liberdade para esta vida. Eu quero viver aqui. Eu não mereço punição. Irmãos, este retrato é muito forte. Porque este retrato também tira de nós. A falsa ilusão de que as pessoas quando estão no leito de morte. Todas elas se arrependem. Tem gente que pensa assim. Quando a pessoa chega num momento de aflição, dificuldade. Todas se arrependem. Não. Aqui você tem um homem que está na beira da morte. Sabe que vai morrer. Não tem solução para ele. E ele zomba do redentor. Ele começa a blasfemar contra Deus. O egoísmo está tão presente naquele coração. Que ele diz. Ou o Senhor nos tira daqui. Ou então você não é Deus. Este é o coração da humanidade. Quando você olha para o Evangelho de Mateus. Você encontra um fato interessante. Que o Evangelho de Mateus diz que os ladrões zombavam de Jesus. Isso mostra que até este que se arrependeu. No primeiro momento também zombou de Jesus. Jesus no meio dos ladrões. Primeira lição. Um evento cheio de significado. Este evento não foi obra do acaso. Foi anunciado há 700 anos antes. Este evento traz uma lição preciosa. Só com a foto exposta. Quais são estas lições? Cristo chegou à profundidade da humilhação. Para nos resgatar. Cristo nos substituiu o nosso lugar naquela cruz. Diante de Cristo. Você pode ver a humanidade representada. Um sem pecado. E os outros dois pecadores. Um que se arrepende. E o outro que se volta contra Cristo. Esta foto diz tudo para nós. E já poderia encerrar o nosso sermão. Só com esta bela lição da preciosidade da visão. Que nós temos contemplado diante de nós. Este evento é um evento cheio de significado. Teológico. Preparado por Deus. Para nos ensinar. E para nos desafiar. Olharmos para esta cena. Quem é você nessa história? Você não é o redentor da sua vida. Você não é aquele que está sofrendo acusações indignamente. Você não é aquele que não merece estar sofrendo. Não. Você é aquele que merece. Você é um dos dois ladrões. Mas existe uma diferença entre eles. Um reconhece quem Jesus é. E o outro se volta contra Jesus. E é isso que pode diferenciar você. É a sua reação para com a obra de Jesus. Mas a segunda lição então deste texto. Primeiro então é um evento cheio de significado. É o evento como um todo. A segunda lição e eu gostaria que nós olhássemos com um pouquinho mais de detalhe. É a iluminação e o arrependimento do pecador. Olha aí comigo o verso de número 39. Verso 39. Vamos ler. Um dos malfeitores. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo. Vamos ler. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Vamos ler o 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui você encontra a iluminação de Deus e o arrependimento do pecador. Estes homens tinham praticamente o mesmo passado. Estes homens cometeram praticamente os mesmos crimes. Estes homens mereciam o mesmo castigo. Eles estavam para ser crucificados. A diferença destes homens é o agir de Deus na vida dele. Deus age de forma extraordinária na vida de um destes homens. Quebrantando o coração, abrindo os olhos, iluminando a mente, para que ele possa enxergar coisas grandiosas naquele evento, que nenhuma outra pessoa enxergou. Pessoas que estavam diante de Jesus zombavam de Jesus. Este homem viu coisas maravilhosas, por causa do agir de Deus. Este homem não tinha nada de diferente do outro. Ele tinha os mesmos pecados. Mas ele teve o agir de Deus para com ele. Tomara que eu e você sejamos alvo do agir de Deus. Tomara que Deus toque o nosso coração. Tomara que Deus desvenda os nossos olhos, para ver quem Jesus é. Senão nós vamos agir como este outro ladrão salteador, que zombava de Jesus. A iluminação e o arrependimento do pecador. Olha comigo rapidinho aí, para você perceber o contexto que isso tudo se dava. Olha o verso 35. O verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam. Vamos ler? Salvou os outros. A si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Olha que coisa, irmãos. Eles estão zombando de Jesus. As autoridades, as pessoas estão passando. Salve, rei dos judeus. Salve. Um outro evangelista vai dizer assim. Olha aí quem é que disse que vai destruir o tempo em três dias. Eles estão zombando de Jesus. Por que é que este ladrão vê em Jesus coisas maravilhosas? Ele não está diante de um Jesus aqui, que multiplica os pães naquele momento. Ele não está diante de um Jesus que está andando sobre as águas naquele momento. Ele não está diante de um Jesus que está transformando a água em vinho. Ou diante de um Jesus que está abrindo os olhos dos cegos, curando o paralítico. Não. Ele está diante de um Jesus que está sendo maltratado, humilhado, abandonado pelos discípulos. Praticamente a maioria dos amigos de Jesus não estavam com ele naquele momento. Que tinha sido colocada uma coroa de espinho sobre Jesus. Tinha colocado um letreiro dizendo assim. Este é o rei dos judeus. Zombando dele. Humanamente falando, não tinha nada que pudesse atrair este homem a olhar para Jesus e dizer assim. Ele é Deus. Não tem. Percebe? Este homem que viveu a vida toda errada, não tinha porquê agora reconhecer que Jesus é Deus. A não ser que a obra de Deus tocasse o coração daquele homem. É isso que Deus tem que fazer para que eu e você possamos reconhecer quem ele é. E aí, então, eu quero que você olhe o que este homem viu em Jesus Cristo. O que ele entendeu, aprendeu daquele momento aí. Por que este homem se arrependeu verdadeiramente? Ele fica indignado contra a blasfêmia feita a Cristo. Olha o verso de número 40. Às vezes a gente reduz muito a confissão deste homem. Acha-se que ele não teve conhecimento nenhum de quem Deus era, de quem Jesus é. Não. Em apenas poucos versos, Lucas mostra uma grande capacidade deste homem em saber quem Jesus é e o que Jesus fez. Olha o verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo... Vamos ler? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele diz assim, pare de zombar dele. Ele está irado com um parceiro, com um amigo, com aquele que estava zombando de Jesus. Porque ele está dizendo, pare, você não teme a Deus. Você não teme a Deus. Ele está sentindo aqui, irmãos, o que eu e você deveríamos sentir todas as vezes, que o nosso Jesus é insultado pela sociedade, é insultado pela mídia, é insultado pelo governo, é insultado pelo sistema de valores. Ele diz, pare com isso. Ele toma as dores de Jesus e fala para o outro ladão, pare com isso. Isso aqui é porque este homem está entendendo, vendo coisas grandiosas neste ato. E lembre-se você, ele não era assim no início. O outro evangelho diz que ele zombou de Jesus. Foi em um determinado momento daquela história toda que ele começa a ver Jesus e começa a reconhecer Jesus. Mas olha mais, ele não apenas fica indignado com a blasfêmia contra Jesus, mas ele crê na vida futura. Olha o verso de número 41. Nós, na verdade, melhor dizendo, o verso de número 42. E acrescentou Jesus. Ele está demonstrando que ele crê que vai acontecer algo a mais depois da cruz. Ele sabe que aí não é o fim das coisas. Ele sabe que os pecados dele, os crimes dele, não vai terminar tudo, morreu e acabou. Não. Ele diz, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Olha como que esse homem está caminhando na fé. Ele primeiro reconhece que Jesus não deve ser blasfemado. Ele reconhece que haverá de prestar conta diante de Deus. Olha mais aí. Olha o verso 39, 40. Nós, não ao menos, temes a Deus, estando sob igual sentença. Ele diz, teme a Deus, porque Deus vai julgar as coisas. Ele sabe que a vida haverá de prestar contas. Mas olha mais. Ele reconhece a impecabilidade de Jesus. Olha o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Vamos ler agora? Olha, ele está tendo concepção da impecabilidade de Jesus. Ele está dizendo, este homem nenhum mal fez. Ele está dizendo, este homem está aqui inocente. Aliás, a morte de Cristo é cheia dessas declarações. O próprio Pilatos vai dizer assim, olha, eu não acho crime nenhum deste homem. Pilatos foi quem julgou Jesus. Ele diz, não há crime. O próprio Judas, que vendeu Jesus com 30 moedas, depois chega e diz assim, eu traí sangue inocente. As pessoas têm que reconhecer que Jesus não cometeu nada de errado. Por que então que Ele está naquela cruz? Por que Ele está sofrendo aquele sofrimento? Por que a coroa de espinhos está sobre a cabeça dEle? Por minha causa e por sua causa. Porque eu e você quebramos sim a lei de Deus. Porque eu e você desobedecemos sim a Deus. Porque eu e você merecíamos sim ser condenados. E por amor Ele substitui a nossa vida. Impecabilidade de Jesus é reconhecida por este homem. Mas este homem reconhece. Este homem tem o arrependimento e reconhece as obras erradas que ele tinha feito. Olha o verso 41. Nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Este homem não passa a pano debaixo da sujeira. Este homem não diz assim, eu sou inocente. Não, ele diz assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele está dizendo para o outro ladrão. Está dizendo, o meu ato merece isso mesmo. Eu quebrei mesmo, eu fiz coisa errada mesmo. Eu mereço a morte. Irmãos, quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, ele não fica querendo encobrir os pecados. Ele não fica querendo fugir das consequências do pecado. Não, ele diz assim, nós merecemos mesmo. É isso que este homem está fazendo. Aqui está o arrependimento. Aquele outro ladrão do lado de Jesus dizia assim, salve a nós mesmos, eu não quero ser crucificado. Este homem diz, não, eu mereço isso. O arrependimento passa por reconhecer quem nós somos. O que nós merecemos. Se você entra na casa do Senhor e sai da casa do Senhor, achando que você merece ser salvo por você mesmo, você não entendeu nada do Evangelho. A sua frase tem que ser deste ladrão. Nós merecemos a condenação. É isso que ele está dizendo. Percebe que este homem não tem apenas uma declaração de boca. Este homem está sendo iluminado por Deus. Este homem está vendo coisas grandiosas naquele homem que está na cruz do Calvário. Mas olha mais. Olha o verso de número 42. Este homem demonstra a fé na volta e no reinado de Jesus Cristo. Verso 42. E acrescentou, vamos ler? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, como que um homem que está sendo morto pode ser expectativa de alguém para um rei, para um reino, para trazer um reino? A não ser que isso seja espiritual. Olha que toda a discussão em volta deste capítulo 23 é sobre reino. Quem é o rei? A acusação que vai a Pilatos diz, você é o rei dos judeus? E isso passa a rodear todo o capítulo 23. Olha o verso 37. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Percebe? Eles não acreditavam que Jesus era o rei. Se você é o rei, salva você mesmo. Faz um milagre para nós ver. Este homem olha para aquele homem e diz assim, Quando vieres no teu reino, isso aqui é fé. Humanamente não tinha nada que apontasse que Jesus fosse rei, neste momento. Aqui ele não está em glória, aqui ele está em humildade. Aqui ele está sendo zombado. E este homem está dizendo, lembra quando vieres com o teu reino. Deixa eu perguntar para você, você tem fé em Jesus? Você consegue ver além do tempo presente? É isso que este homem está vendo. Este homem naquela cruz, ele vê o dia glorioso em que Jesus vai voltar e todos vão se prostrar diante dele. Ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, este homem tem coragem para dizer isso. Porque todo mundo está zombando de Jesus, ele é a voz contrária a todos. Eu e você precisamos ter coragem de testemunhar de Jesus. Nós somos a voz contrária a todos. O mundo zomba do nosso Senhor. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que coisa curiosa. Olha o verso 38 deste texto. E também sobre ele estava esta epígrafe. Em letras, vamos ler? Em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Colocaram esta placa. Muitas vezes para zombar. Dizendo, aqui está o rei dos judeus. Isso foi colocado em letras gregas, romanas e hebraicas. Todos poderiam entender o que está sendo escrito aí. Em determinado momento eles falaram. Tira isso aí. Ele diz, não, o que escrevi, escrevi. Deixa aí. Talvez este ladrão tenha olhado para estas placas. E crido nestas palavras. Este é o rei dos judeus. Ele creu nisso aqui, irmãos. Jesus é o rei dos judeus. Quando ninguém mais cria. Quando os próprios discípulos abandonaram Jesus. Ele diz, lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino. Pensar num rei, como o judeu pensava, era um rei político. E o rei político aqui está sendo crucificado. E este homem vê que não é reino político, é reino espiritual. Jesus diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Percebe os passos de fé que este homem dá? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por fim, Cristo o salvador deste homem. Cristo vai responder este homem. Olha o verso 43. Então, Cristo no meio dos ladrões. Este é o tema. Primeiro, um evento cheio de significado. Você não pode perder isso. O quadro todo é cheio de significado. Segundo, então, você coloca a lupa e vê o detalhe naquele homem que foi iluminado por Deus e se arrependeu dos pecados. Terceiro, você vê presente Cristo, o salvador dos homens. Olha o verso 43. Jesus lhe respondeu. Vamos ler? Irmãos, no momento de maior dor de Jesus Cristo, no momento de grande sofrimento, Jesus não ouve a zombaria das pessoas que estão ao seu redor, no sentido de dar ouvido. Jesus não quer provar para as pessoas que estão diante dele de que ele é o rei dos judeus. Eles disseram, desce da cruz, salva-nos. Jesus ignora tudo isso. Mas Jesus não ignora o clamor deste homem, dizendo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Do lado da cruz dele. E ele se volta para este homem e diz, em verdade te digo, em verdade é uma ênfase. Era como se fossem nos nossos dias atuais, em negrito, destaca isso aqui. Eu estou dizendo, isso é verdade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça de Deus surpreende este homem. Este homem pensava apenas na volta triunfal de Jesus. Quando vieres no teu reino. Lá no futuro. Você lembra de mim, Jesus? Jesus diz, não, não é no futuro. É hoje. Quando as agonias da cruz terminar, o céu vai se abrir para nós. E você estará comigo no paraíso. Irmãos, para um homem que viveu a vida toda contrário à lei de Deus. Deus está passando a borracha e dizendo, está perdoado. Entra no meu reino. Vem morar comigo. Hoje você vai estar no paraíso. Que glória. Que amor. Que perdão. Que Deus é este. É um Deus que apaga o nosso passado. Se Deus perdoou este ladrão que merecia a pena de morte. Ele é capaz de perdoar você. E talvez você já foi perdoado por Deus. E vive com uma carga pesada. Achando que Deus não perdoou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. E eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo para este homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você olhar um pouco mais para frente. Vai acontecer algumas coisas neste texto. O sol vai escurecer. Jesus vai dar o brado de vitória. Dizendo, está consumado. E dizendo, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E Cristo morre. O ladrão da cruz em algum momento também morreu. E os dois se encontraram no paraíso. A promessa dita por Jesus aqui se cumpriu. E este homem que sofreu, vive uma vida de perfeição na presença do Senhor. Em alma. Mas um dia Jesus vai voltar no reino dele. E vai restaurar o corpo também deste ladrão da cruz. E eu e você vamos estar juntos com este mesmo homem. No mesmo reino com Deus. Já pensou nisso? Você que creu em Jesus Cristo como este homem. Você vai estar no mesmo reino dele. E ele talvez vai dizer para você, eu era isso, era aquilo, aquilo outro. E você vai poder dizer, eu também, era isso, era isso e aquilo outro. E o mesmo Redentor colocou você no reino. Cristo o salvador dos homens. No momento da morte de Cristo. É personificado em salvar um dos piores ladrões da sua época. Cristo o salvador dos homens. É aquele que supera a nossa expectativa. Morrer com Cristo é estar com o Senhor no paraíso. Aquelas horas foram de muita agonia para aquele homem. Jesus não libertou aquele homem da punição deste tempo. Das consequências dos atos. Jesus poderia ter dito assim, sai os pregos, que você possa ficar livre. Jesus não fez isso. Jesus deixou aquele homem pagar pela pena capital que estava em vigor naquele dia. Mas Jesus salvou aquele homem. Reconciliou aquele homem. E deu àquele homem o paraíso eterno. Eu e você, diante de um texto como este, precisamos sondar a nossa vida. Esse cenário da crucificação está diante de você. De um lado você tem um ladrão. Do outro você tem outro ladrão. E no meio você tem o Redentor. Você não é o do meio. O inocente. Aquele que não fez nada. Você não é ele. Você é um dos dois ladrões. Ou você é aquele que reconhece quem Jesus é. Ou você é aquele que fica zombando da pregação do Evangelho. Se você é aquele que reconhece quem Jesus é, não importa o seu passado, você pode ter um paraíso com o Senhor. Você pode estar com Ele quando você morrer. E você estará com Ele na volta de Cristo Jesus quando Ele vier no reino. Ele não vai esquecer de você. A cruz revela para nós, o cenário revela para nós que a humanidade está personificada nestas figuras. Só existe um homem perfeito. Este homem não é você. Não sou eu. Este homem é Cristo Jesus. Este homem ficou no lugar que era meu e seu. Para que nós pudéssemos estar com Ele no paraíso. Você tem certeza disso? E se hoje Deus chamar você? Se hoje for o dia da sua morte, eu não quero isso para você. Mas se hoje for o dia da sua morte, você estará com Deus no paraíso? Aquele dia foi o dia da morte de dois ladrões. Um deles foi para o paraíso, o outro não. Os dois viveram uma vida errada. Os dois quebraram a lei de Deus. Qual a diferença? Um creu em quem Jesus era. O outro debochou de Cristo. Um pediu milagre para si, dizendo, liberta, sai da cruz e nos salva. Salva você e salva nós mesmos. Não sabendo ele que dizia algo que era impossível. Ou Jesus salvava a si próprio. Ou Jesus salvava a nós. E Cristo salvou a nós, morrendo na cruz do Calvário. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus, porque naquela cruz do Calvário, nós nos vemos nela. Obrigado porque na cruz do Calvário, o nosso lugar era no meio desses salteadores, ladrões, e nós zombadores da tua cruz. Obrigado porque aprova o Senhor, na eternidade, antes de criar todas as coisas, designar, que o teu filho bendito, propor ao teu filho, o teu filho aceitar no pacto trinitário, esse plano perfeito, e diz assim, eu vou substituir o teu povo. Eu vou morrer na cruz, no lugar deles. Obrigado, Deus, porque aquele lugar que era nosso, o Senhor ocupou. E nós podemos olhar para o Senhor e dizer, lembra-te de nós, quando o Senhor vieres no teu reino. Deus, aumenta a fé do nosso coração. Assim como o Senhor fez com aquele ladrão, que visivelmente não havia nada, que pudesse atrair a Cristo naquele momento. Ele olhou para a frente, que nós possamos olhar, para os cumprimentos da tua promessa no futuro. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da história. Nada acontece por acaso. Aquele dia não foi por acaso. Aquele homem que foi crucificado do teu lado, não foi por acaso. Foi a agenda do Senhor para salvar ele. Assim como é a agenda do Senhor, para que nós pudéssemos estar neste grupo, com estas pessoas hoje. Foi o Senhor quem decretou isso. E por isso, Deus, trabalhe no coração e cumpra o teu propósito, na vida de cada um. Esta oração que nós fazemos, lembrando que o Senhor não ficou naquela cruz. Três dias depois, o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. E nós iremos habitar com o Senhor. No paraíso. Ou quando o Senhor voltar e nos restaurar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.